E aí galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Caixa e são todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui pra quê? Pra continuar a nossa série de Five Light que vocês estão apoiando pra caramba E eu falei que eu vou sair junto com vocês porque vocês estão ajudando muito aí nos comentários Então já vamos fortalecer esse episódio com aquele like, que é muito importante E se você tiver alguma dica pra dar, já deixa nos comentários também, beleza? Vamos ver se a gente vai sobreviver a este dia sem tomar outro susto, né? Porque outro foi dois, se você perder, eu passo lá pra conferir que foi pesado, Fio Vamos lá galera, é o seguinte, eu tenho 160 aqui e eu vou ver se eu consigo comprar alguma coisa legal Uma animatronic, será que a gente consegue comprar um? Deixa eu ver aqui, opa Nossa, esses animatronics são caros? Nossa, não vou comprar nada galera, vamos embora pro dia E ok, eu acho que eu não comprei nada, então vou só pegar essa oferta aqui, ó, aceitar, beleza? E vamos finalizar o nosso restaurante por hoje e já vamos aí esperar por mais um dia, mano Caraca, tá? Beleza, ok? Vamos lá, order cups, começar as ordens, deixa eu silenciar já, né? Ó, tomar muito cuidado com os barulhos, beleza, primeira ordem completa Vamos pra segunda galera, mano, tensa, tensa, velho Eu vou virar aqui, tô escusando Mano, tô escusando o negócio, velho Tá, beleza, é a ordem que tá sendo trabalhada, tudo bem, tudo bem Ok, deixa eu ligar de novo o ventilador, porque tá fazendo muito calor E vamos dar uma ordem nos utensílios Ok Deixa eu ver Mano, não me assusta, caraca, velho Esse é o propagandou, mano Ai, da última vez apareceu um bicho bem aqui na hora, velho Calma Tá Utensílios Opa, beleza Tô tranquilo, galera, ó Desliguei o ventilador Olha o barulhinho Tá, agora Ordem dos kits de pizza Ok Beleza, vai Boa Ok, finalizado Ai Filho do meu Nossa, que raio, velho Não acredito, mano De novo Como é que a gente vai passar isso aqui Caraca Eu não acredito, mano Eu tô crescendo Mano, já deu falo já na primeira hora O que eu tenho que fazer? Tá, beleza Vamos Ok, new game Vai, vamos New game não Vou continuar Ok Tá, eu tô com 660 Vamos ver Agora a gente pode comprar os animatronics Deixa eu pegar lá os animatronics Vou comprar todos Se der Vou pegar primeiro Aqui O Ripple Ah, não tá ainda A variável O que eu tenho que comprar aqui? Acho que eu tenho que comprar esse palco, né? Bonito, hein? É isso mesmo Ó, eu vou comprar aqui o Ripple 190 O... Esse que é o Freddy, né? Need beer Acho que é o Freddy E... Uia Desbloqueou outro, mano Esse palcozão Tá, galera Beleza Compramos alguns animatronics Vou colocar aqui o Freddy E aqui Acho que é o Freddy Não sei E aqui eu vou colocar O Ripple Aí, boa Vou fazer uma festinha Pra galera Beleza Agora vamos Ó, tem um upgrade Eu posso dar um upgrade aqui Depois eu vou dar esse upgrade, galera Agora vamos ver se vai dar bom, mano Beleza Ok Filho da mãe Tomara que De bom agora, galera Tá, vou desligar esse A gente lavou Opa Ok Primeira ordem completa Beleza Nossa, mano Eu tô muito tensa De verdade De novo Ah, não, mano Não, 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 não Ah, velho Não, 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 não Pera Ai Caraca, mano Eu vou pegar outra coisa Eu vou imprimir os fly Ai Ah, não, mano De novo, velho Não Ai Que raiva, mano Meu Deus Como é que a gente vai conseguir Fazer esse dia Tá tenso, velho É segundo dia só Caraca Tá Beleza Vamos mais de novo Porque, ó Deixa eu não dizer Se essa brasileira Existenta até o limite Até Até Isso aí Não sei o que eu tava falando Enfim, vamos lá Vamos lá, beleza Mano, já vou direto já Vou direto Eu vou mudar agora Vou inverter os papéis Eu vou Deixar pra pedir as ordens no final Tá Eu vou fazer a manutenção primeiro Vou limpar os banheiros Daquela limpadinha marota Vamos silenciar o O O ventilador, mano Ai, caraca, velho Nossa, chega eu tô dando uns arrepios, viu Ai, caraca Vai logo limpa o banheiro Aí Ai, caraca Pera, pera Deixa eu ligar o ventilador Boa Tá Deixa eu ver aqui Silenciar esse ventilador Yes Silenciar O áudio Tá Deixa eu voltar aqui Mano atenção Ah, não, mano De novo não, mano De novo não Eu não vou olhar pro lado Eu vou ficar assim pra sempre Eu vou ficar assim pra sempre Eu não vou olhar pro lado Nada de lado Nada de lado Então É, isso aí Eu não vou olhar pro lado, galera Sério, mano Eu vou desligar Até o... Ah Mano Como é que a gente vai passar isso aqui, vai? Tanto vez eu tocai no sustinho, mano Eu não Eu não... Eu não... Velho, acho que esse aqui vai ser o vídeo que eu faço vou assustar na vida Não tem como, velho Como é que eu passo isso? Tá, pera Enter Ok Continue game Beleza Esse... É, esse... 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 Tá ligado com o que eu tô passando, né? Meu Deus, tá? Vamos lá, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer diferente Eu vou fazer uma... 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 Vou escanear movimentos aqui perto Eu tô aqui, ó, eu sou esse quadradinho E vamos ver Se Nada aparece aqui, né? Tá escaneando Ok, quando escaneia De novo, mano, ah não Ah não, velho, ah não, ah não, mano 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 Aí Pede musical aí Ai, caraca Vai, vai, imprime logo a paradinha A paradinha, dinha, dinha Vai, 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 imprime, imprime, imprime Vai Vai, beleza Vai, imprime, velho Calma Beleza, a gente tem que passar desse aqui, velho Vou ligar O ventilador de novo Agora Ai, eu tô escutando, viu? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Aqui, ó, vou colocar aqui, ó Que vem aqui, ó Vê, acho que eu tô bem aqui, ó Bem longe, bem longe Tá, beleza Eu vou limpar os banheirinhos agora Ai, ai, caraca, viu? Liga o ventilador Pera, liga Eu desliguei Liga, liga Aí Mano Ai Eu tô fechando o olho comigo Eu tô com medo Ai Mano Eu vou limpar a outra paradinha Ah Que não tô Ai Que raio Caraca, mano Nossa, eu tô dando muita gente nesse vídeo, velho Não, mentira Mentira Mano Quatro vezes seguido O que eu tenho que fazer aqui? Tem que fazer a dança da chuva Tem que... Ah, não, mano Olha isso, velho Misericórdia, mano Eu não consigo, galera Eu não consigo Eu não tô presa nesse dia Literalmente Ai, ai Tá Vamos continuar Velho, eu vou tacar louco agora Eu não vou virar câmera Vai ficar a câmera lá intacta Vai ser isso Isso e pronto Vamos fazer as ordens Ó, eu só vou coisar o ventilador Oi, pai, pai Beleza Pratinhos agora Pratinhos, pratinhos, pratinhos Vai, pratinhos, pratinhos Vai, 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 vai Boa Tá Napkins Não sei o que é Mas nós tamo aí Mandando a ordem Mandando a ordem Beleza Deixa eu ligar o ventilador de novo Ok Utensílios Mano, eu não vou me mexer Eu vou ficar na cena pra sempre Eternamente Eu vou Ordenou Kit de pizza Kit de pizza Boa É Foi Oi Oi Flyers Desliga o ventilador pra não escutar o que tá vindo Pera Calma, galera Tenho fé, velho Ah, não, 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 não Manda esse aqui de novo, não, velho Por favor, por favor Mano, por favor, por favor, por favor Vem, vem Vem, vem Ai Mano do céu Vem com o ventilador, mano Preciso, tô calou, calou, mano Tá quente, tá quente, galera Tá quente Mano, pera Ah, não, não De novo, velho De novo, não, não Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Mentira, velho Duas Ah, que raiva Não, mano Eu tô com muita raiva, velho Eu tô Mano, eu tô começando a ficar com raiva de verdade desse jogo, mano Mano, tô dando rage nesse jogo, velho Meu Deus do céu Não é possível, mano Não é possível que a gente não consegue sair desse quarto, mano Não é possível Pera Desse quarto, não Desse guarita Nós estamos numa guarita Vigiando a paradinha Pera Mano, né Cara, o que que eu tenho que comprar aqui? Será que eu tenho que comprar mais alguma coisa? Não sei Já comprei tudo que tinha pra comprar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos comprar Esse som não dá Ih, eu tô pobre demais, mano Eu tô muito pobre Olha isso Hum, vou comprar esse aqui, ó Pronto Comprei Será que eu tenho que comprar alguma coisa? Não sei Vamos, mais uma vez Mais uma, mano Se não der agora Aí eu vou precisar de muita ajuda de vocês pra entender como é que eu passo isso aqui, né Porque não tem como Né Então Eu vou começar pela manutenção Limpando o banheirinho Ó Beleza Tranquilos Boa Vai banheiro Limpa rápido, filho Vai, vai Aí Ok Vou fazer aqui Ah, aqui Ah não, mano De novo, mano Ah não, mano Ah não, mano Ah não, mano Vou virar pra cá, mano Eu vou Ai, caraca, velho Pera Eu vou virar pra cá Ah não, mano De novo, velho Não, mano Ah, pera, 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 pera Ai 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 Ui Tudo bom Ai, tá Beleza Calma Respira Beleza Calou, tá quente Tá quente, tá quente Tá esquentando Tá esquentando Ai, 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 ai Vai Mano, ele tá falando Alguma coisa comigo Mano, ele tá Repreendido Sai fora Trem feio Se ele corte a galera Ai, meu Deus do céu Oi Oi, tudo bom? Ai, caraca, velho Tá Esse aqui Mano, sempre nesse print de flyers Ele me assusta, velho Sempre Ó Ó Beleza Quer saber de uma coisa? Vou mandar um áudio bem aqui, ó Isso Vai, grita lá Grita lá Vai, grita lá Beleza Ok Vou ordenar Vou pedir uns copos Vou pedir uns copos Porque tá faltando copos Tô com muita sede Não é preciso beber água Delatar o corpinho E Ai, meu Deus A casinha vai assustar, filho Não, 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 não Pera Ai, eu tô escutando Ó, ó, ó Pera Desliguei, desligou Entendou Beleza Deixa eu ver que tá putando aqui Ah Filho Mano, mano, galera Véi, eu não sei como é que eu tô nesse cara Mano, eu tô preso nesse dia Eu não consigo sair Eu tomei cinco ou foi seis sustos Eu não contei Mas foram muitos Todas as vezes eu perdi Eu não sei como sair daqui Se vocês souber como sair daqui Por favor, me ajuda Me ajuda Porque eu preciso muito de ajuda de vocês Se vocês querem que eu continue Deixa o like Que é muito importante Seu comentário também é muito importante Com a sua dica Porque eu preciso sair desse dia Eu tô presa Inscreva no canal lá Se você não for inscrito Muito obrigada A todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau